Quando chega a madrugada Saio de uma estrada fora Com meu lindo canário que está nessa gaiola Canta canário, corre meu cavalo branco Vamos chegar mais depressa para enxugar meu pranto Estou sofrendo sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava me deixou triste a sofrer Estou sofrendo sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava me deixou triste a sofrer Todo dia nessa estrada só encontro a solidão Quando eu penso em você fico cheio de emoção Aí só resta correr e o coração palpitar Enquanto o cavalo corre e ouço o canário cantar Canta canário, corre meu cavalo branco Vamos chegar mais depressa para enxugar meu pranto Estou sofrendo sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava me deixou triste a sofrer Estou sofrendo sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava me deixou triste a sofrer Canta canário, corre meu cavalo branco Vamos chegar mais depressa para enxugar meu pranto Estou sofrendo sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava me deixou triste a sofrer Estou sofrendo sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava me deixou triste a sofrer Estou sofrendo sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava me deixou triste a sofrer Estou sofrendo sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava me deixou triste a sofrer Estou sofrendo sem nada poder fazer O alguém que eu tanto amava me deixou triste a sofrer